Sexta-feira, 10 horas do nada, você começou a brigar Já entendi, tu quer voar Bruno e Dela Não são igual os bumerangue que tu postas Se acabar hoje na segunda não tem volta Tudo? Ok Depois eu não quero ler textão de você Vem, pode ir beber, vai beber Cachaça com separação não bate Se vai sentir ressaca de saudade Se vai sentir ressaca de saudade E pode ir, beber, vai beber Cachaça com separação não bate Se vai sentir ressaca de saudade Se vai sentir ressaca de saudade Essa de saudade vai ser maior se tiver Michelle em prate Ai meu Deus Eu não sou igual o perangue que tu posta Se acabar hoje na segunda não tem volta Tudo? Ok Depois não quero ler textão de E E pode beber, vai beber Cachaça com separação não bate Cê vai sentir ressaca de saudade Cê vai sentir ressaca de saudade E pode beber, vai beber Cachaça com separação não bate Cê vai sentir ressaca de saudade Cê vai sentir ressaca de saudade Ei Vandade de mudar pra João Pessoa Cê vai sentir ressaca de saudade andinavede Valeu gente! Uh! Uuuu! Uh! Uuuuuh! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau!